Olá meus amigos, muito boa tarde, ainda é tarde, estou aqui em Matureia E essas andanças minhas, como eu sempre gravo vídeo, a gente conhece pessoas especiais Eu estou aqui em companhia do meu irmão, Gira, do companheiro Edmundo e Manoel Messias Pois é, a gente está tomando uma cervejazinha aqui, geladinha com caldinho de mocotó Agora sempre a gente descobre uma figura folclórica, uma figura especial Uma figura que é bastante conhecida aqui na cidade de Matureia Com vocês, vocês vão conhecer o famoso de Matureia, Chupetinha Chupetinha, ele é muito benquista aqui na cidade de Matureia E nós vamos fazer algumas perguntas para o Chupetinha Chupetinha, qual é a sua idade? 26 26 anos Essa chupeta, você está com ela na boca, é só para se mostrar ou é porque você... 24 horas 24 horas com a chupeta, não tira a chupeta para nada Não Essa chupeta tem preço, você vende ela Não vende ela por dinheiro nenhum É 24 horas Você quer 100 reais nessa chupeta para tirar ela da boca e me dar? Não E se tivesse um menino chorando aqui, um menino morrendo de chorar Porque só queria a sua chupeta, você dava ela no bichinho Não, eu arrumava um prezado Você comprava outra, uma raçuda, não sai da boca não? Não, essa daqui não Desde quando você chupa a chupeta? Desde moleque Desde que nasceu Desde moleque Mas quando você vai dormir, você tira a chupeta? Tiro não E se você tem... você é casado, tem namorada não? Tenho Se tivesse sua namorada, se ela pedisse para dar uma chupadinha, você dava? A chupeta Dava não? Hein? Dava não? Não Mas sua namorada, rapaz Dava não, não tira para nada, só para almoçar Só para almoçar, jantar, beber água Agora se eu tivesse... Sim Se eu tivesse, mas você, eu não comia na frente de você, eu vou para um cano Para ninguém ver você sem a chupeta Tá certo Quer dizer que não tem preço essa chupeta Quem não? Pois é Sem ela, não sou Manda um beijinho aí para as gatas que estão... Muita gente vai lhe assistir Tira a chupeta e manda um beijo para as gatinhas Não tira não? Manda assim de lado, bota a chupeta de lado Não, não tira não Tira não Pois é, tá vendo aí, gente? Ele não tira a chupeta, não venda a chupeta Nem deixa ninguém chupar na chupeta dele E nem troca para o meu nome E nem troca para o meu nome Pode ser a Miss Brasil Oi Não tem preço não, Prado, não Não tem preço para essa chupeta de chupetinha E você? Teria coragem de dar uma chupada na chupeta de chupetinha? Se tiver Ele disse que deixa Não, não deixa, né? Não deixa Porque a chupeta não sai da boca dele de jeito nenhum É, eternamente Ele estava até falando aqui Se morresse Diz que vai pedir quando for ajeitar o caixão dele Botar a chupeta para ele morrer com a chupeta na boca Então, chupetinha, um abraço Obrigado aí pela gentileza da entrevista Valeu, galera Um abraço